Primeiro tópico que a gente vai debater aqui e explicar para vocês que para muita gente ainda não é familiar esse modelo de negócio diferente que surgiu aí depois, mais ou menos do ano 2000 ali, do boom da .com, um pouco antes, antes do boom do .com que começou mesmo, aqui no Brasil, nos anos 90 Estados Unidos, que é esse modelo de startups, e venture capital e private equity, enfim, com um modelo com rodadas de investimento com uma estratégia e uma filosofia um pouco diferente. Como que você explicaria assim para um cara que nunca, não entende muito bem disso, como é que você colocaria isso assim de uma forma mais tranquila? Não sei que é difícil para um cara que conhece muito colocar isso de uma forma simples, aí a gente vai tentando os dois botar na... Existe uma coisa em comum entre o Stay App, que é uma startup, o Uber, que é uma startup, e qualquer outra startup, seja uma que está no valuation de 50 bilhões quanto o Uber, ou o Stay App que está no valuation de 10, 12 milhões mais ou menos. A principal diferença, a principal semelhança, é que todas elas são uma hipótese, e isso justifica o valor que uma startup tem. Então, por que o Uber dá prejuízo? Acho que já indo direto ao ponto do que você disse. Ele dá prejuízo porque hoje ele depende de uma infraestrutura de operação muito cara, com muitos novos entrantes, que tem um repasse para motorista, e que tem uma série de investimentos que precisam ser feitos, e gasta-se muito com pesquisa e desenvolvimento, para testar hipótese. Do mesmo jeito o Stay App, o Stay App fatura X, gasta 2X, testando hipótese, contratando gente, e por que? A principal diferença de uma startup para uma empresa tradicional, é que a empresa tradicional precisa do lucro líquido que compense fazer aquela operação. A startup precisa provar que aquela hipótese faz sentido, porque na hora que ela prova, aí ela consegue o mundo inteiro. Winner takes all. Aquela coisa de, o vencedor leva tudo. O vencedor leva tudo. Então, ela só deixa de ser uma startup depois que ela levou tudo, que é o que acontece com a Amazon. Então, durante muito tempo, a Amazon foi uma hipótese. Ela também precisou de fazer rodadas e ela também chamou o Jeff Bezos na frente falando, olha, as pessoas vão comprar pela internet. Será? Não sei. Olha, as pessoas vão comprar pela internet. Eu tenho a melhor, eu estou desenvolvendo a melhor infraestrutura logística. E eu comecei com o livro, porque é mais fácil de entregar, é menos perecível, mas eu vou entregar tudo. As pessoas vão comprar pela internet. E tinha gente que falava, olha, não sei, hein, internet, acho que esse negócio vai ser uma coisa de adolescente de casa da vida. Não, é como? Todo mundo vai comprar pela internet. Mas livro, Jeff Bezos, cara, livro, ele é só o primeiro capítulo desse livro. É só o primeiro momento. Eu preciso criar uma malha logística, que eu vou criar com o livro, porque hoje as pessoas compram o livro. O livro é barato, o livro eu consigo operar. Bem, beleza. Ceticismo na primeira década. E aí ele continua insistindo, 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 até que, não é que ele estava certo, as pessoas começaram a comprar pela internet. E nessa hora, ele levou tudo. E de repente, ele levou tudo. Então, essa é a relação que, se você olha para o Uber, o Uber não é rentável, ele toma prejuízo toda vez. Mas aí depende de onde você está investindo e qual a hipótese você está sustentando. Você acha que o Uber gasta o que ele gasta para manter a hegemonia dele e o share de mercado que ele tem na América Latina, na América do Norte, na Europa, um tiro no pé e que ele deveria repensar o modelo de negócio, é, acho que não compensa colocar o dinheiro no Uber. Mas se você pensa que daqui a 10 anos os carros vão se dividir sozinho e ele vai ser o dono do carro, ou no máximo vai alocar o teu carro que dirige sozinho para dividir com condições muito menores e repasses muito menores, o Uber é uma empresa mais rentável do planeta, 10 vezes mais rentável do que a Amazon. Até porque ele tem a operação logística dele na mão. Então, o embate que o iFood teria com o Uber e que o Rappi teria com o Uber seria bem delicado, porque ele já é utilizado no dia a dia e para ele entregar a sua refeição é muito mais fácil do que para o iFood te entregar em algum ponto A ou ponto B. Então, bacana. Então, acho que é esse o ponto. Startups são hipóteses. Então, vamos lá. Então, vamos lá.